Dizer que acima de tudo, os meus jogadores estão de parabéns, como sempre, são excelentes profissionais, trabalham bem, jogam muito bem. Dizer que acima de tudo, os meus jogadores estão de parabéns, como sempre, são excelentes profissionais, trabalham bem, jogam muito bem. Tudo sequência de um trabalho diário muito competente, muita disciplina, muita exigência e muita qualidade, acima de tudo. Eu costumo dizer que uma grande equipa nunca perde o jogo em seguida. Felizmente, os nossos jogadores demonstraram hoje, somos uma grande equipa. Eu atrevo-me a dizer, com respeito aos nossos adversários todos, e vendo regularidade. Os sete jogos que fizemos época passada no campeonato, mais estes 14 ou 15. Os sete jogos que fizemos na época, os sete jogos que fizemos na época, e os 14 ou 15. Os sete jogos que fizemos na época, nós fizemos uma equipa. Eu vou dizer que somos a melhor equipa para jogar. Futebol é mais bonito e mais qualidade. Tudo isso porque os outros jogadores também têm valorizado a nossa equipa. Jogam também muito bem. Hoje, apanhamos uma equipa muito bem organizada. Tudo isso, por favor do que fizemos em um nível alto, que pedimos nos garantirámos a melhor equipa para o trabalho e para o trabalho. Penso que, acima de tudo, a nossa competência hoje e a nossa qualidade não deixou o Cerámica fazer outro resultado. O Cerámica, numa situação qualquer, com uma equipa que não fosse tão rigorosa, tão disciplinada, tão competente como fomos, podíamos ter de sabores. Nós é que se vamos respeitar o Cerámica, de princípio a fim, quando tivemos que defender, defendemos, jogámos sempre bem, uma forma organizada, e acabámos por ganhar, porque acima de tudo, como disse, fomos melhores, mas demonstramos que, se não tivéssemos ao nosso nível, podíamos não ganhar o jogo deles. Vemos, temos uma mudança de negativa. E sentimos nas redes sociais e no dia a dia Os nossos adeptos sempre acreditaram em nós nos apoiaram Portanto, tudo o que fizemos de bom e temos feito de bom Eu quero dedicar a todos e agradecer o apoio que eles têm dado E é para eles que nós jogamos, é para eles que nós queremos ser campeões É para eles que nós jogamos bem Portanto, eu não posso esquecer os adeptos A quem eu dedico esta vitória com muito, muito bom Temos uma equipa muito boa, muito bem constituída Bons jogadores, bons profissionais Temos adversários e rivais muito competentes com muita qualidade Mas nós estamos nutridos de ganhar o campeonato Porque nós, se bem se lembram, há 5 anos estive cá Preparei a equipa para sermos campeões A partir não fomos mais E eu disse este ano, nós não vamos ficar a 21 pontos E nós estamos a provar que aquilo que eu disse estava a ter certo Nós estamos em primeiro lugar E tudo se deve fazer com o trabalho de todo o staff Que nos tem acompanhado e apoiado muito É muito importante Todos aqueles elementos do clube Que aparentemente ninguém respeitou Não é respeita, mas ninguém olha, ninguém é da atenção Esse também tem um contributo muito especial Ou para que nós possamos estar bem no dia a dia Porque temos confort e condições para trabalhar E nós temos que fazer com a futebol E com a futebol E com a futebol E com a futebol É um... Ele está aqui em cinco meses. O clube nunca contratou um jogador que eu pedi. Ele deve ser o treinador do campeonato, ele deve ter um jogador que eu pedi. 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 Agora as perguntas. Como devem calcular, eu não tenho conhecimento de nada. Eu entendo a vossa pergunta. Eu vou falar sobre as perguntas. Eu não quero agradecer também. O trabalho, respeito que vocês querem mesmo pelo meu trabalho. Eu quero agradecer também. Eu gosto de... Eu quero agradecer a todos os assessores, mas eu não posso falar do que não sei. Eu sempre gostaria daimamente de ter um jogador que eu pedi. Eu vou ter um jogador que eu pedi. Eu não vou falar sobre ele. Eu falo de que eu pedi. O ministro fez um bom papel no clube e conseguiu resultados, mas a ideia da contratação pode ser que o ministro chegou a trazer a dúvida no início do campeonato, por isso que sabe que para contratar jogadores outros clubes precisa de tempo que o campeonato tinha começado. Desculpa, 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 desculpa. Esse senhor merece uma resposta. O senhor está falando certo. Acabou um campeonato ou um espaço para contratações. E aí nesse espaço que eu estou a dizer, eu não tive um jogador que quis. O clube não contratou porque não quis, porque não quis contratar os jogadores que eu queria. O que é lamentável, porque eu devo ser um treinador energético que não consigo contratar o cara aqui. O que é lamentável, porque eu devo ser um treinador energético que não consigo contratar o cara aqui. E os jogadores que foram entrevistados, foi com sua autorização, foram entrevistados e dispensados. E será que houve um nervosismo na relação entre o ministro e os jogadores ou alguns jogadores? Não, vocês têm que perceber uma coisa também. Todos os jogadores que foram entrevistados foi com uma concentração. Eu reparo a dificuldade que eu tenho todos os dias. Eu tenho um campo de futebol para treinar. Um campo, tomou, tomou que até eu reventei os joelhos esta semana. E sabem quantos jogadores eu tenho para treinar? 34. Uma coisa fora do normal, não é possível. Só o nosso engenho, a nossa paixão pelo treino. É possível 34 jogadores num campo. Isto não é, digamos, no âmbito profissional. Isto é impossível acontecer. Nós fazemos isso. É muito difícil o treino. O treino igual a todos. O treino está de treino especializado. O setores. Nós, a nossa vida é, todos os dias, um tempo em uma hora. O setores no estado. O setores no estádio. O hotel, o estádio, o estádio, o estádio, o estádio, o estádio, o estádio. O estádio, o estádio e o estádio. Este é a minha vida. Esse é o tempo de trabalhar com um trabalho. É verdade, os jogadores dispensaram muito. E não podemos ter 40 jogadores. Mas não podemos ter 40 jogadores. E depois há outra coisa, há jogadores que choram bem, tem ali a colar, não vou dizer nomes, mas jogar nas equipas pelo título é mais difícil. A pressão é outra, a exigência é outra, mas felizmente os nossos temos emprestado, eu costumo dizer, iam bem treinados, chegaram lá e têm de jogar muito bem, eu fico muito feliz por eles. Agora, a parte do jogo da esperança, essa equipa foi uma prova para o jogo da esperança, um ensaio para o jogo da esperança? Não, nós acima de tudo temos que pensar, é como viver um dia de cada vez, um jogo de cada vez. É óbvio que eu também, por exemplo, o fato de eu não podia jogar, eu tinha que dar tempo, e também há alguns anos, como se lhe faz um jogo da esperança para os seus amigos da esperança, aí para se desigir, eles teriam que dar tempo, porque eles teriam que dar tempo mais, porque eles teriam que dar tempo para o jogo da esperança, e também tem que dar tempo para o jogo da esperança, mas não convém pensar no outro, porque se ganha jogos antecipados, eu tinha que ganhar este, porque ganha este, temos mais coisas para o processo de ganhar o próximo, nós temos que pensar no jogo da esperança, porque amanhã, O cânso a ser diferente E quando se perde Então nós vamos ganhar E ganhamos expectativa e confiança Quando eles fazemos um jogo E ganhamos a experiência É a primeira vez que o ministro falo De assunto de história do jogo Em uma conferência de imprensa Isso transmit Permite um estado de tristeza que o ministro tem, de decepção, que o ministro conseguiu lidar com os jogadores antes do jogo, no âmbito dessas notícias. Não, às vezes é bom, não temos um tipo de conferência assim, porque assim, às vezes vocês escrevem coisas porque sabem dizer e às vezes não sabem a verdade, porque é preciso para clarificar a verdade. Como que Jesus viveu? O que é que este foi dispensado? Eu assumo que os gols foram dispensados, e o que é que ele foi dispensado. Alguns foi eu que disse, é milhão de jogadores noutro clube. Outros jogadores, eu disse, mestre, eu não tenho muitos jogadores de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores. Eu acho que acima é uma conferência de esportiva, construtiva e positiva. A última parte da pergunta, como é conseguiu lidar com os jogadores de 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 jogadores? A questão é assim. Eu gosto muito de vocês, porque vocês ajudam-me muito. E divulgam o meu trabalho. Eu acho que isso é possível muito bem, porque vocês escrevem de mim. O respeito. E é verdade que vocês deviam ver a relação e o respeito que existe entre os jogadores de jogadores. Porque acima de tudo há muito respeito, dia a dia. A principal coisa é三番im, que usaram de jogadores de jogadores de jogadores de jogadores e an plantearam. Os jogadores deixaram de treinar e não foram ao treino. E quase não entraram. O que é que o mestre perdeu o controle ou balneário do Zomalek? Não, reparei, em todos os clúbos do mundo, vocês não veem o Liverpool. O que é que quando é substituído não gosta, fica a zaga do treinador. O que é que é o melhor? O que é o melhor? Os jogadores da equipa grande, todos eles gostam do Liverpool. Mas o fato é que o momento é que ele também é jogador, porque ele não sabe. Ele é o campeão do mundo e da Europa como jogador. E também quando eu jogava em substituído também não estava. São jovens, tem a reação da equipa, mas são excelentes profissidades. Mas há cinco minutos, estamos a fazer um abraço de uma forma respeitosa. O que é que eles falam da equipa? O que é o que há? O que é isso que eu vou dizer? Eu não posso falar sobre isso que não aconteceu ou não conseguiu fazer isso na verdade. Vamos dizer que ele não disse que ele não quer dizer que ele não quer dizer que ele não quer dizer que ele não quer dizer. ... ... ... ...